Olá amigos inscritos do canal só rgh brasil Hoje eu trago aqui para vocês a forma de vocês colocarem na sua aurora a previsão do tempo da sua cidade A dica foi passada pelo Sérgio Pires do grupo do Whatsapp nosso E ele encontrou isso no canal do Black Flag Então eu queria desde já estar agradecendo ao Sérgio Ao canal Black Flag por ter disponibilizado o código para a gente Então agora sem muita conversa e vamos lá ao que interessa O que você fará primeiramente Aperta o botão Black do seu controle Vai em scripts Em scripts você vai descer até a a a vamos chamar de aba que o aurora ripple browser No aurora ripple browser você vai em utility scripts For em utility scripts eu vou na terceira opção aurora wither versão 2 by phoenix Vamos baixar Vamos baixá-lo Pronto, conteúdo baixado Agora você aperta B, volta lá para o menu principal dos scripts e aqui está Aurora Wither Bom, é aqui nessa parte que vai nossa API key Que eu vou estar aqui junto com vocês Vamos lá Nove Dois Meia Dois Nove Sete Um Cinco Zero Meia 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 Três Aqui ainda está importante em F minúsculo Dois E F minúsculo mais uma vez Aí agora você dá start ou Pega lá em concluído Eu vou no start que é mais prático A forma que você quer que apareça a sua temperatura padrão americano em Fahrenheit e métrico em Celsius que é o que a gente usa né Agora aqui a sua localidade Eu vou pôr o nome da minha cidade Eu vou pôr o nome da minha cidade Eu vou pôr o nome da minha cidade E é isso aí Caso você queira mudar a sua localização A sua localização A sua parte é X E põe a cidade que você quiser Eu espero que esse vídeo tenha sido útil Se alguém não sabia o lugar está sabendo E se você viu o vídeo até aqui Deixa aquele like Compartilha Porque isso ajuda muito a crescer o canal E incentiva a gente a estar fazendo mais vídeo E eu vou parando por aqui Até a... Eu vou parando por aqui Até mais E... Fui Tchau pra vocês